Uma pergunta comum que eu recebo de muita gente, empresários, alunos, é Dol, como pensar diferente? Fazer diferente? Como ser inovador? Como desenvolver a criatividade? Como solucionar problemas de um modo não convencional? Hoje eu quero falar sobre uma premissa básica para essa reconfiguração mental, o pensamento divergente. Meu nome é Luciano Doll e começa agora o Faça Diferente, a sua dose semanal de inovação e produtividade. De modo geral, quando estamos diante de um problema, o primeiro passo é captar uma série de dados e informações dele. Nós, sobretudo ocidentais, temos uma tendência de, com base nesse levantamento, convergir para uma única resposta. Isso se chama pensamento convergente. A partir de poucas hipóteses, esse pensamento funciona como um funil. E de fato ele é eficiente. Em pouco tempo afunilamos e atingimos a suposta melhor resposta para o problema. Ocorre que o pensamento convergente geralmente aposta numa inovação incremental para solucionar o problema. Há um tempo já falei aqui sobre a diferença entre inovação incremental, a inovação radical e a disruptiva. A inovação incremental, como o nome diz, representa um incremento. Ela é evolucionária e não revolucionária. Ela não é radical nem disruptiva. Veja, eu não estou falando mal dela. Ela funciona em algumas situações. No começo da minha carreira acadêmica, eu pedi ao meu pai, também professor na época, que me desse dicas para preparar aulas. E ele me disse, não pegue muitos livros no começo. Isso pode te confundir. Isso é um exemplo de um pensamento convergente. O meu pai corretamente me fez essa recomendação porque se baseava na eficiência. Eu tinha pouco tempo na época para ter as aulas prontas e focar em poucos livros. Funcionou. O problema é que o foco no curto prazo, como as empresas costumam fazer, tem se provado ser um perigo, sobretudo atualmente, quando a inovação passou a ser prioridade. Ao contrário do pensamento convergente, o divergente aposta na multiplicação de opções para resolver um problema. E como disse Linus Pauling, para se ter uma boa ideia, você antes precisa ter muitas ideias. O nosso sistema educacional do jardim à pós-graduação é, infelizmente, focado no pensamento convergente. Damos muito valor à eficiência. Pensamos mais na eficiência do que na eficácia. Isso ocorre com tal força que a maior parte de nós acha que ser criativo é um dom, uma força sobrenatural ou um privilégio de poucos. Mais ainda, tem gente que acha que fazer brainstorming é perder tempo. Temos uma ânsia de chegar na resposta. Em outras palavras, na escola ou na faculdade, praticamos muito mais o pensamento convergente do que o pensamento divergente. E não tem como ser criativo sem praticar o pensamento divergente. Para se ampliar o leque de opções e ideias sobre um problema qualquer, é vital enxergarmos a questão sob diversos ângulos diferentes. Eu sei, isso não é fácil. E é exatamente por isso que se você adota, por exemplo, uma metodologia ágil, ela sugere times multidisciplinares. Para que o pensamento coletivo, colaborativo e divergente ocorra. O problema analisado por um time composto por um médico, um administrador, um advogado e um engenheiro tem mais chances de gerar um pensamento divergente do que um time composto por quatro administradores de empresa, por exemplo. A crença do design thinking é que o pensamento divergente não seja exclusividade de designers ou daqueles caras excêntricos do marketing e da publicidade. Uma empresa inovadora é aquela que consegue ter esses caras excêntricos pensando de modo divergente em toda a companhia. Sobretudo nos mais altos cargos diretivos. Pense nisso de modo divergente. Continue aqui comigo e até semana que vem.